A segunda prova, e agora, tensão partida para o segundo páreo do programa Black Snack muito ligeira, tenta a primeira posição, enquanto que a favorita Badalada força mais e já vai para a dianteira, vão deixar a pequena variante, 500 metros sinais da prova Badalada dominou o páreo, tem dois corpos de vantagem, enquanto que Milano corre em segundo Próximo a ela aparece Black Snack, já vão para os 400 metros sinais e bem desgarrada aqui, a Badalada mantém-se na primeira posição Black Snack corre na segunda posição, e Florescente aparece em terceiro assim já vão passando pelos 200 metros sinais, por enquanto, páreo de Badalada vai folgando mais e mais a luta, aparentemente é só pela dupla vão para os 100 metros sinais, Badalada com facilidade em primeiro e Florescente vai tentando o segundo com Black Snack, Badalada, Eduaras, Rio e Iguaçu e vai para a foto da vitória, cruzam a faixa final com o Florescente ali tentando a segunda posição, depois Black Snack